Um levantamento feito pela Associação de Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo aponta uma queda grande, viu, na quantidade de policiais civis em São Paulo. Nas duas últimas décadas, separei alguns números desse levantamento para compartilhar com você. Olha só, segundo a IPESP, 44 mil policiais civis formavam o quadro da APC em 1998. 20 anos depois, a gente parte para uma queda de 20 mil policiais civis, ou seja, uma queda realmente muito grande nesse intervalo de 20 anos. Caiu mais do que pela metade, né? Realmente é uma situação que chama a atenção porque tem um impacto ali na investigação dos crimes, né? Muitos crimes que poderiam ser investigados acabam ficando sem solução por falta o quê? De equipamento humano, né? Faltam profissionais aí da área para trabalharem. Isso sem falar muitas delegacias da região que enfrentam dificuldade por conta de falta de pessoal. Já falamos outras tantas vezes aqui no jornal sobre isso, né? Pois bem, o presidente da associação esteve aqui na região e a gente aproveitou para repercutir com ele a atual situação de investigadores e demais policiais civis no Estado. Vamos acompanhar a entrevista dele. O policial hoje em dia está desmotivado. Ele já não tem mais aquela vontade. E não só vontade, como não tem tempo. Ele é desviado de sua função para fazer outras coisas que não é investigação. Então, a Polícia Civil de São Paulo, que é uma polícia judiciária, ela tem como obrigação fundamental o esclarecimento de crimes de autoria desconhecida e cumprir mandados de prisão. Essa é a função específica. Ele afirma ainda que a estrutura da Polícia Civil precisa ser totalmente revista aqui no Estado. É a primeira coisa que tem que fazer. Definiu a função, ele vai ter que estabelecer uma meta. E aquele funcionário, para aquela função, ele tem uma meta para cumprir. Assim que funciona uma empresa pública ou particular. Exatamente. No Estado não é diferente, né? Ainda sobre aquele levantamento, separei algumas informações dessa queda que nós tivemos. as carreiras mais impactadas, investigadores, peritos e também médico legista. Isso que a gente sempre fala bastante, né, pessoal, sobre essa queda aí de funcionários. Inclusive, já falamos também sobre a questão de delegados em outras reportagens aqui no nosso SBT Interior. É um assunto que chama a atenção justamente por envolver a segurança pública aqui do nosso Estado, da nossa região. Fui atrás de respostas. Nossa equipe buscou contato aí com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eles falaram o seguinte para a gente. Desde 2011, foram nomeados mais de 6 mil policiais civis e mais de 500 delegados de polícia aqui no nosso Estado de São Paulo. A Secretaria falou também o seguinte, gente. Está em andamento um concurso público para a contratação de 2.750 novos policiais civis. A Secretaria alegou também que tem ampliado bastante o investimento em tecnologia, que de certa forma isso pode impactar na melhoria da qualidade do serviço da Polícia Civil. É um assunto realmente bastante polêmico, mas o recado está dado dos dois lados. Por um lado tem esse levantamento que mostra a queda e por outro o Estado se posicionando sobre isso, que nós mostramos agora para você aqui no nosso SBT Interior.